Hummm, isso é uma delícia! Isotônico natural, repositório energético de excelente qualidade, a água do coco seria a bebida perfeita, não fosse o grave problema ambiental causado pelo descarte inadequado da embalagem. São 240 mil toneladas de cascas de coco lançadas por ano em aterros de lixo e principalmente vazadouros clandestinos. Isso daria para encher 24 mil caminhões. Para complicar a situação, a decomposição na natureza leva tempo, aproximadamente 20 anos. E o sistema de coleta é cada vez mais caro. Quanto mais pessoas bebem coco no Brasil, mais lixo se produz. No programa de hoje, você vai ver que além da água e da porfa, a casca do coco também tem utilidade. É matéria-prima para aproximadamente 45 produtos. Muita gente já descobriu que a casca do coco não é problema, é solução. O coco verde é um dos orgulhos da fruticultura nacional. São 2 bilhões de frutos por ano. É preciso muita água de coco para matar a sede de um público cada vez maior e exigente. Principalmente nos dias ensolarados, quando o consumo triplica. Mas o que fazer com a casca do coco? Na maioria absoluta das cidades brasileiras, é lixo e vai parar no lugar errado. É comum achar casca de coco na areia da praia? É muito comum. Diariamente a gente tira aproximadamente 2, 3 contêineres de casca de coco. Inclusive os cachorros também, que deixam entrar na areia, os cachorros destroçam aquela casca de coco, rasgam ela todinha e ficam aí pela areia. A gente tem que catar, recolher, diariamente. O cidadão vem, toma água de coco e deixa a casca por aí? Deixa a casca de coco, deixa o coco inteiro, podendo recolher e depositar no lixo. A variedade de latões de lixo que eles podiam depositar, mas eles deixam sim. Muitas das vezes, quando o sol está muito quente, é muito consumido o coco e dá muito trabalho, é muito peso. Muito peso, sim. E eu pediria à população que, quando consumisse o seu coco ou o lixo, por exemplo, que depositasse no latão de lixo, no lugar adequado, no lugar devido. Se não sobra para vocês. Se não sobra para a gente, né? É isso aí. Mesmo quando o lixo é coletado, o destino da casca de coco são os aterros sanitários ou os lixões. É uma carga pesada, que ocupa espaço e leva até duas décadas para se decompor. O primeiro projeto de coleta seletiva de casca de coco em áreas públicas do Brasil, vem ocorrendo há seis meses no Rio de Janeiro. O material é descartado em contêineres especiais, que ficam nos quiosques à beira-mar. Diariamente, caminhões compactadores percorrem a orla recolhendo as cascas de coco. Muitas cascas. Nesta primeira fase do projeto, oitenta quiosques estão separando o material. A empresa que administra a limpeza das lanchonetes aumentou os lucros ao separar a casca de coco para reciclagem. Qual é a economia que se tem deixando de descarregar essas cascas de coco todas em aterro sanitário? A economia é que um descargo, um vazamento de um caminhão no aterro sanitário, em transferência do caju, ele é cobrado em torno de 29 reais a tonelada. Um caminhão desse, em média, cheio, em torno de 7 a 8 toneladas. Por aí, você tem uma ideia de quanto pode ter a economia. Por dia, quanto você economiza? Por dia, a gente tirando um caminhão por dia, em torno de 200 reais, mais ou menos. 6 mil reais por mês? Em torno de 6 mil reais por mês. Olha, vai economizar. Na verdade, o transbordo, o transporte, a pesagem, que é o fato de pagar balanço, vai economizar ou aterro sanitário em si, e vai estar gerando empresas do outro lado e economizando dinheiro. O que falta um pouco de boa vontade, que muitas vezes as pessoas preferem pagar mais caro e não se incomodar. Simplesmente isso. O caminhão deixa a zona sul e segue para um bairro que fica nas margens da estrada, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Nós estamos a 30 quilômetros da orla marítima do Rio, acompanhamos o deslocamento do caminhão compactador trazendo 8 toneladas de cascas de coco até essa unidade de processamento que fica no bairro de Jardim América. Nós vamos ver agora o que vai acontecer com esse resíduo. Uma máquina tritura casca de coco O material é dilaterado rapidamente Depois é ensacado e levado para a secagem Uma semana a 15 dias aqui é onde ele sofre uma fermentação alcoólica. Com essa fermentação alcoólica nós temos uma elevação de temperatura, 60, 65 graus, automaticamente uma perda de umidade. Nós precisamos primeiro que haja essa fermentação para que a fibra adquira uma certa qualidade e com essa temperatura alta também se perde umidade. Ou seja, nós passamos de 85% de umidade para 50% de umidade. Com menos umidade vem para a peneira. Exatamente, já facilita o trabalho. Esse material bruto que está aqui vai ser manualmente peneirado, que é o caso que nós estamos vendo aqui. Eles já estão retirando. Um processo muito simples, mas fundamental, que se chama de pré-limpeza. E basicamente aqui é separado o quê? O pó da fibra. Passa o pó para o lado de cá, mostra para a gente. Eu vou pegar pó agora. Esse é o pó. Que na verdade esse pó é substrato. O que é substrato? O substrato para as pessoas que estiverem em casa é mais fácil. Substitui de certa forma a terra. Não a terra adubada, a terra simples. Na verdade ela serve para colocar no vaso, plantar, e a pessoa, a dona de casa, o produtor, que é muito utilizado por produtores, vai colocar adubo em função da planta e tudo mais, e a planta vai crescer de forma maravilhosa, que é um excelente substrato. Pronto para vender, pronto para consumo? Pronto para consumo. E do lado de cada peneira, o que nós temos? Aqui já sai a fibra pré-limpa. Na verdade, ela fica pré-limpa, em função daquela outra imagem que eu mostrei para vocês, para ver que ela já está bem mais leve, tem pedaços inteiros ainda aqui, mas ela está pronta, foi para o batedor, que ela vai levar uma bela de uma surra agora, vai ser malhada mesmo, e a outra imagem do outro lado da máquina vai ser uma fibra limpa, leve, e perfeita para o trabalho na fábrica. Vamos ver esse processo. Vamos lá, vamos lá. A máquina está para lá? Está para lá, vamos ver a máquina. A máquina está para lá, vamos ver a máquina. E aí, Felipe, o que é que saiu da máquina? O que é que acontece? Bem, vamos ver a máquina agora está parando, ela faz muito barulho, né? E aqui nós temos lá do posto da máquina, a fibra batida e sovada. Quer dizer, uma fibra extremamente leve, ela ainda tem um residual de umidade, e isso aqui depois vai ser secado ao sol. O sol é realmente o quê? Da qualidade a fibra, tu não pode secar de forma mecânica, usando outros meios, porque a fibra aqui é uma fibra quebradiça, então ela simplesmente espalhada ao sol, chega a 14% de umidade, e está pronto para ir para a área de processamento, tudo mais não faturado. Ou seja, um dia como o de hoje, um dia de chuva, não é o dia ideal para você. Realmente não é o dia ideal. Mas você pode trabalhar também. Qual é a vantagem, vamos dizer, econômica, de você usar uma fibra natural de coco como insumo em vários segmentos da indústria? Bem, primeiro é que está se voltando a usar a fibra de coco. Não vamos esquecer que a fibra de coco, 50 anos atrás, era muito utilizada. O que houve? Petróleo. Do petróleo, do sintético. Do sintético é muito mais fácil a linha de produção. Hoje você questiona muito a sustentabilidade do petróleo, então está se voltando a utilizar fibra, onde é possível substituir, por exemplo, poliestireno, poliuretano, uma série de outras coisas. Com essa fibra natural de coco, o que dá para fazer? É tão vasto. Vamos lá. Toda a área do paisagismo, área de substratos, que é a área da horticultura, produção de mudas, produção de plantas em vaso, estofamentos, cordas, capachos, utilização em concreto, carga para polímeros, isolamento acústico. Já temos o nosso produto, inclusive, com todos os testes do IPT fez de São Paulo, aprovado com louvor, para tratamento acústico e térmico também. Quer dizer, utilizando as duas fases. E na Europa, hoje, tem um grande problema na utilização de poliestireno e poliuretano, que é altamente poluente, e estão com problemas. O que é utilizar no lugar? Ok? Como vai ser substituído? Basicamente, por fio de coco. Não tem alternativa. Agora, o que é que leva um francês... Naturalizado brasileiro. Naturalizado brasileiro. Muito obrigado. A vir para o Brasil ser pioneiro numa área que ninguém ainda se deu conta. Qual é a devida seriedade que dá para ganhar dinheiro de uma forma inteligente e sustentável? É a vida. A vida vai te levando por caminhos que tu nem imagina. Eu sou inólogo de formação. Inologia, automaticamente, isso me dá conhecimento de biologia, de química, de mecanismo, uma série de coisas. Trabalhei a vida toda com fruta, fruticultura. Então, automaticamente, um minuto, essas duas coisas. Comercializando fruta, vendo o problema do coco, vendo a perspectiva de crescimento do plantio. Nós iniciamos, nós falamos, vai crescer 400% do plantio. Cresceu mil. Automaticamente, isso é uma bomba. E é uma bomba. Só que ninguém se apercebeu a quantidade de coco que se é jogado nos terrenos baldios, que é jogado na terra sanitária. Veja bem, André, eu acho fantástico isso. Quer dizer, um drama, né? Um coco de água de coco de 250 ml, aquele pequeno, ele cria um quilo de lixo. Eu te desafio a achar outra coisa que me dê tanto lixo. Tu imagina aqui um caminhão estacionado em 3 Tossiados, que não deveria, né? Porque ele não era comercial. Aquele motor, aquele dom, aquela carga, ele mais ou menos vai faturar e vai ganhar líquido ou grudo em torno de 600 reais. O lixo que encaminhou para os seus clientes, que esses clientes vão jogar em algum lugar, vai precisar 2 mil reais para a prefeitura. Então, se tu for analisar uma conta um pouco maluca, é uma atividade subsidiada pelos municípios. Perto dali, uma pequena fábrica transforma o que já foi casca de coco em 2 mil diferentes peças. 15 funcionários dão forma a diferentes produtos que são prensados e cozidos. O que sai do forno sem destino certo são aproximadamente 4 mil clientes em todo o Brasil. A maior procura é por produtos que substituem o chachim. Desde que a retirada de chachim das florestas tornou-se proibida por lei em 2001, aumentou bastante a demanda de produtos semelhantes feitos com outros materiais. E no segundo andar da fábrica, o visitante se surpreende com a existência desse jardim, que na verdade é um mostruário do pó e da fibra do coco usados em projetos de paisagismo e jardinagem. Felipe, o que tem aqui para mostrar que tem a cor? Começando pelo chão. Bem, aqui praticamente tudo tem coco, né? Por ser uma coisa muito pioneira, nós tínhamos a necessidade de demonstrar o que é possível fazer com a fibra e o copo. Nós estamos pisando em coco. Estamos pisando em coco. Então tem as bolachas, se chamam as bolachas no chão, que são os caminhos. Tu tem a fibra pura fazendo cobertura. Tu tem vasos, tu tem, no caso do vaso aqui, que substitui o chachim com vários tipos de planta. Placas formando jardim vertical, que são os painéis, que são alguns jardins na vertical. Aí tu tem tutores, na verdade são palitos, vou passar aqui, para filodendos, para fixação de filodendos. Placa para enraizamento, que isso é muito importante quando se fala em substituir o chachim. Orquídeas também lá que sustituem, enraizada. Vaso para largo. Conserva a umidade, quer dizer, a planta se dá bem nesse tipo de planta. Se dá, mas ela exige um pouco mais de umidade. Ela exige mais de umidade, quer dizer, ela tem as propriedades físicas ideais, de porosidade e tudo mais. Agora tu tem que agregar um pouco mais de umidade para ela se desenvolver bem. E para que a durabilidade é muito maior. E aqui temos alguns casos bem exclusivos, que são a utilização em lagos. Por exemplo, pela alta resistência que ela tem à água, então a drenagem. Então ela interage com o lagos. Então quando tu alimenta, tu está alimentando todas as plantas ao mesmo tempo. E isso não se deteriora para o nosso produto que é resistente à água. Tem aqui um orijinho. É, aqui foi feito um enfeite de natal com tubete, na verdade é um tubete para muda, foi cortado e feito um design, no caso, não é? Tudo é uma pouco. Inclusive no aquarismo, tem aquário aqui que é muito fácil plantar. Em meia hora tu monta, tu planta um aquário todo. É muito simples. Por ser justamente um produto natural e durável dentro da água. Do lado de fora da fábrica, em vez de feno, serragem ou palha convencional, o espaço onde fica o cavalo do proprietário é forrado com fibra de coco. Outro uso interessante do material foi testado pelo arquiteto Luiz Antônio Macedo Rangel. Segundo ele, a fibra de coco é um excelente isolante térmico. E eu tinha um problema grande na minha casa porque eu tinha uma cobertura que era uma laje com em cima um telhado de fibra de cimento que é uma coisa que transmite muito calor e muito desagradável. Ele colocou em cima da minha laje enquanto o telhado estava sendo desmanchado para ser refeito por outros motivos, ele colocou uma mansa de coco verde que é um conjunto de placas ligadas uma a outra cobrindo toda a extensão da laje. E em seguida foi refeito o telhado. Eu posso dizer que ficou muito mais habitável a minha casa, muito mais agradável com esse negócio. Eu estou recomendando agora isso para vários casos de projetos meus além do mato que é muito em conta. Não é uma coisa que seja cara nem seja complicada de se executar. A praça de alimentação desta universidade na zona norte do Rio ficou mais agradável depois da instalação desse jardim. O projeto só foi possível com o uso de fibra de coco. O que você está usando de coco nesse jardim vertical? 95 placas de coco e 100 bases. Qual é a vantagem? Olha, a questão é ambiental, primeiro. Segundo, técnica, né, que a gente precisa de um apoio substrato para colocar as lampas e terceiro, que a gente queria fazer o conceito do projeto era a questão mochosa, então era um painel vertical. E qual é a resolução dele? Qual foi o resultado? Qual foi o retorno que você teve ao investir nesse material residual do coco num jardim vertical? A fixação que a gente tem como resultado nesse projeto é muito boa porque ele retém água, a questão de umidade nas plantas, que ele permanece as plantas úmidas o tempo inteiro, você consegue reduzir a quantidade de irrigação, mesmo tendo uma irrigação permanente que nesse projeto a gente tem, e o retorno que a gente tem com os alunos, navegas, almeiras, é muito bom. Então, assim, o retorno é muito grande. Você, como paisagista, recomenda o uso desse material para projetos de jardinagem ou de paisagismo? Com certeza. Perfeito. Já há experiências de reciclagem de cascas de coco verde sendo desenvolvidas em pequena escala em outras cidades do Brasil. Há pouco mais de um ano, em Fortaleza. E a partir do próximo mês de fevereiro, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. São exceções num país onde a regra ainda é o desperdício quando o assunto é casca de coco verde. No programa de hoje, você viu que a reciclagem da casca de coco verde gera emprego e renda, além de resolver um grave problema ambiental causado pelo descarte inadequado desse resíduo. Se você deseja saber mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link dos Cidades e Soluções no site da Globo News. E antes de encerrarmos esse programa, uma ótima notícia. A partir de agora, todos os programas Cidades e Soluções serão neutros em carbono, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa causadas pelo deslocamento das nossas equipes de reportagem em carros, aviões ou outros veículos, bem como o consumo de energia elétrica na gravação, na edição e na transmissão do programa, entre outros processos, serão totalmente compensados com plantio de mudas de espécies nativas na Mata Atlântica no Jardim Botânico de São Paulo às margens do Rio Ipiranga. Em resumo, estamos fazendo a nossa parte para não agravar o aquecimento global. Até a próxima. Mata Atlântica 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 Mata Atlântica